E será que agora vai? Jornalista mais conceituado em transferências no mundo do esporte crava. Arturo Vidal tem negociações avançadas com o Flamengo. Fala, meus camaradas e minhas camaradas. Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro. Eu estou chegando com tudo na manhã desta segunda-feira. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo pra você. Vou falar nesse vídeo exatamente sobre isso. O jornalista Fabrício Romano trouxe a informação antes que o Flamengo tinha negociações avançadas com o Arturo Vidal. Conseguia apurar com pessoas do futebol do Flamengo e vou trazer pra vocês a real situação sobre esse assunto. Vou falar dos 14 possíveis adversários do Flamengo na Copa do Brasil. Vou falar também de Gabigol, que surpreendeu a todos jogando como meia no último sábado. Então assiste o vídeo completo, não pula sequer uma parte, pra ficar por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. O clube de regatas do Flamengo. Então, nosso amor, mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você, torcedor rubro-negro, que não é inscrito no canal, botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, teu like ajuda demais o nosso crescimento e como eu sempre digo, é muito importante para nós. Então, se você não é inscrito no canal, botãozão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se, se inscreve, acione o sino, deixa o like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa pra poder falar com vocês. Eu vou começar o vídeo falando do jogador que a gente já tinha comunicado aqui, que ele estava deixando o Flamengo e indo para o Confiança de Sergipe. Ontem, o jogador se despediu através das suas redes sociais. É o Cabeleira, né? Ele é meia, ele ontem se despediu de forma oficial em suas redes sociais. Ele está indo jogar no Confiança de Sergipe. Ele colocou, bom velho, venho comunicar a todos que hoje me despeço do clube de regatas do Flamengo, que cheguei ainda um menino com 11 anos. Foram 10 anos de muita alegria. Muitos títulos, também muitos momentos de tristeza e angústias que serviram bastante para o meu crescimento como homem e também como profissional. Agradeço a cada profissional, a cada comissão técnica, a cada gerência, do departamento médico, roupeiro, as tias da cozinha, porteiros, companheiros de time, que tive o privilégio de conviver durante esse tempo. Fiz amigos que com certeza levarei para a vida. O meu sonho e o da minha família continuam vivos. Agora seguirei meu caminho. Saio de cabeça erguida com muito orgulho da minha trajetória nesse clube. Obrigada mais uma vez, Flamengo. Foi um privilégio vestir esse manto que nem todos podem ter. Gratidão eterna, saudações rubro-negras. Falou aí o cabeleira que está agora, já está jogando praticamente no confiança. Desejo ele aí toda a sorte do mundo, que tudo dê certo para esse garoto. Bom, vamos mudar de assunto e falar agora sobre Gabigol, que surpreendeu a todos e comemorou nas redes sociais a atuação como meia. Ele colocou uma foto ali junto com o Arrascaeta e ele colocou assim, meia armadores. Tipo assim, zoando ali o Arrascaeta como se ele agora passasse a ser um parceiro do Arrascaeta ali no meio campo de criação. A situação basicamente é a seguinte. Isso foi uma solução que o Paulo Souza encontrou de colocar Pedro e Gabigol jogando junto. Ele tira mais o Gabigol da área, traz o Gabigol aqui fora da área para poder buscar o jogo e dar mais mobilidade ao Pedro. Pedro fica mais como um centravantão ali dentro da área, sozinho dentro da área. Tipo, Pedro, fica aí como um cone que o time vai jogar aqui para tentar jogar a bola para você e você só empurrar ela para dentro do gol. Foi, na minha opinião, assim, foi uma decisão para aquele jogo específico contra o Goiás, uma decisão muito acertada. Foi uma decisão boa, porque ele tinha o Gabigol, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta criando. E o Bruno Henrique levando a bola no fundo com a velocidade que o Bruno Henrique tem. Mais uma vez eu digo, cada jogo é um jogo. Não é todos os jogos que você pode abrir mão de um volante, porque ele entrou só com um volante. Apesar de ter terminado o jogo com quatro volantes, ele entrou com um volante só. Não é todos os jogos que você pode entrar só com um volante. Até porque você pode perder ali marcação no meio campo. Mas contra o Goiás específico, ele já tinha um estudo que dizia que o Goiás iria vir aí muito retrancado. Então ele tomou essa decisão, na minha opinião, acertou aí o técnico Paulo Souza. E o Gabigol comemorou aí essa estreia na nova posição. E, surpreendido todo mundo, o Gabigol deu um passe errado no jogo contra o Goiás no último sábado. Muito bem aí, Gabigol. Bom, vamos mudar o assunto agora. Vamos falar sobre Copa do Brasil antes de falar sobre esse negócio do Arturo Vidal. Mas antes, amanhã o Flamengo entra em campo pela Libertadores. Todo mundo já sabe disso, né? E você pode ganhar uma camisa oficial do Mengão. Eu posso, Flazoeiro? Sim, você pode. Como? Basta você baixar o aplicativo Flazoeiro e ir lá na aba Bolão e dar o seu palpite. Lembrando, é de graça pra baixar o aplicativo, é de graça pra dar o palpite. Então não vacila. Baixa o aplicativo Flazoeiro, vai lá na aba Bolão e dá o seu palpite. Se você acertar o palpite e o Flamengo ganhar o jogo, você concorre a uma camisa oficial do Mengão. Então não vacila não, tá? Baixa o aplicativo Flazoeiro e vai lá dar o palpite. Amanhã tem o jogo. O Mengão ganhou o jogo. Beleza, você já tá aí concorrendo. Se você acertar o palpite, pode dar quantos palpites vocês quiserem, tá certo? Fala agora sobre Copa do Brasil, porque o Flamengo já conhece 14 dos 15 possíveis adversários aí na fase de oitavas de final. Os clubes que já estão classificados são América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Guioniense, Atlético Mineiro, Botafogo, Ceará, Corinthians, Fluminense, Fortaleza, Palmeiras, São Paulo, Santos, Bahia, Cruzeiro. E amanhã, não, terça-feira que vem, no dia 31, vai ter o jogo da volta entre Goiás e Red Bull Bragantino. O Bragantino ganhou o primeiro jogo de 2x1. Então, vai ter o segundo jogo aí, o Bragantino jogando pelo empate. E aí, desse confronto aqui, vai sair o 15º possível adversário. Mas vamos lá. América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Guioniense, Atlético Mineiro, Botafogo, Ceará, Corinthians, Fluminense, Fortaleza, Palmeiras, São Paulo, Santos, Bahia e Cruzeiro. Qual desses clubes vocês queriam pegar nas oitavas de final da Copa do Brasil? Coloca aqui nos comentários, quero saber de vocês. Eu queria pegar o Bahia, porque esse ano a gente não vai a Salvador, porque o Bahia caiu para a segunda divisão. E eu gosto muito dos torcedores do Flamengo, gosto muito da galera da Bahia. Então, eu queria muito ir a Salvador, para poder fazer a cobertura de um jogo. Então, eu queria enfrentar o Bahia. Ou Bahia ou Cruzeiro, que faz muito tempo também que o Flamengo não enfrenta o Cruzeiro. Desde 2019. Então, um desses dois, para mim, estava legal. Mas, aquele que vier, a gente vai jogar e vai ganhar e vai passar de fase. Bom, vamos mudar o assunto aqui. Falar agora sobre Arturo Vidal. O negócio é o seguinte, gente. O Nicolás Chatira, ele trouxe a informação ontem de manhã de que o Flamengo já tinha acertado com o Arturo Vidal. Eu falei isso aqui no canal já há um tempo atrás, que o Flamengo já tinha mandado uma proposta que os agentes do Vidal já estavam ali meio que aceitando, sabendo da proposta do Flamengo. E já estavam ali meio que se mobilizando para poder aceitar essa proposta do Flamengo. Pois bem, ontem à tarde, um dos jornalistas mais conceituados do mundo em matéria de transferência, o Fabrício Romano, ele trouxe essa informação. Ele já deu negociações, por exemplo, foi ele que deu, se não me engano. Foi o primeiro cara a falar do Messi saindo do Barcelona para o Paris Saint-Germain, do Cristiano Ronaldo indo para o Manchester, por exemplo. Então, assim, é um cara que tem muito respeito, é um cara muito conceituado. Ele trouxe a informação de que, nas próximas semanas, vai sair a rescisão de contrato do Arturo Vidal com a Inter de Milão e ele já tem negociações avançadas com o Flamengo. Essa novela do Vidal não é de hoje. Pessoas ligadas ao Flamengo, eu consegui falar aqui, todas me negaram essa informação. Falaram não, 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 não e não. Mas isso é um movimento também normal, tanto do empresário, do jogador, que também negou para alguns jornalistas, acho que até para o Veneres chegou a negar, quanto o empresário do jogador, que negou para algumas pessoas, como também o clube nega. Fica todo mundo negando, por quê? Para a Inter lá não querer arrumar problema nenhum, não querer, sei lá, alguma coisa. Então, assim, isso é um movimento natural do mercado. Fato é, o Flamengo sabe que o Vidal quer jogar no Flamengo. E o Vidal sabe que o Flamengo precisa de um segundo volante. Agora, você imagina essa volância. João Gomes e Vidal. Fih, meio campo do Mengão, vai estar mordendo muito. Queria saber de você, torcedor rubro meu que assiste o nosso canal. Você é a favor ou contra a contratação de Arturo Vidal? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando sempre que o seu comentário, ele é muito importante para nós. Tá certo? Galera, vou ficando por aqui. Quem não for inscrito no canal, botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação. Deixe o seu like, porque ajuda demais no nosso trabalho, ajuda demais em nosso crescimento. Tá certo? Muito obrigado por tudo. Quero saber de você. Favor ou contra a contratação do Vidal? Coloca aqui nos comentários. Obrigado por tudo. Valeu, tamo junto. E até a próxima.